E aí pessoal, tudo bem? Aqui a gente fala é o Elton Andrade para mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje, iremos testar uma nova estratégia aqui na Elboot. Tem algumas informações pertinentes para quem gosta da mineração aqui na Elboot e irei passar para vocês. Mas antes da continuidade, por gentileza, se gostar do vídeo, deixe seu like. E se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal para ajudar nesse crescimento contínuo, tá certo? Então vamos ao que interessa, que é as informações pertinentes aqui que irão ser passadas nesse vídeo. Mas inicialmente pessoal, eu estou aqui com 334 Doge. Vou mostrar aqui para vocês. Recebi agora há pouco. Recebi agora há pouco da melhor falsete Dogecoin, na minha opinião, que é a Free Dogecoin. Irei deixar na descrição um link para vocês aí se inscreverem. É muito boa mesmo, paga certinho. A cada uma hora aí vocês fazem a falsete, é muito simples aí, entendeu? Para quem não tem a Free Dogecoin, recomendo bastante. E na descrição irei deixar o link para cadastro, tá certo? Então vamos ao que interessa. Aqui no bot, pessoal, a estratégia que eu ia colocar hoje, já que ganhei essa quantidade de Dogecoin, é bem simples mesmo. Eu irei pegar aqui a metade. Vamos aqui em Exchange. E em Exchange, pessoal, ele colocar aqui... Não, não é o teste. Vou colocar aqui o Doge. Só clicar em Doge, já que é a moda que eu tenho, no momento. Doge. Então, pessoal, aqui nesse caso, eu irei colocar... Não vou colocar metade, não. Vou colocar um pouco... Colocar 180, certo? Colocar 180 Doge... Para a mineração do GHS 4.0, 24 horas. E ele colocar 180. E ele pegar essa velocidade aqui de 1594. Em 24 horas. Coloco aqui, comprar. Ganhei. Já fiz a troca aqui. Vamos lá. O que eu irei minerar com essa quantidade, essa velocidade? Irei minerar, ok? Nada mais, nada menos do que a Cardano. A Ada Cardano. Por que, pessoal? Como já falei em alguns vídeos anteriores aí sobre a Elbote. A Cardano entrou há pouco tempo. Aqui na Elbote. É uma criptomoeda muito boa. Uma tecnologia sensacional. Está muito barato. Porque sabemos que teve uma queda bem progressiva de todas as criptomoedas. Então, ela está custando 0,52 centavos. A Cardano custou bem mais de 4 reais. No auge dela. No seu ápice. Então, vale a pena eu colocar aqui essa boa quantidade para minerar a Cardano. E o restante. Ficaram 154. Vamos lá novamente. Em Exchange. Eu irei fazer o que aqui. Coloco novamente em Doge. Coloquei mais uma vez em Doge. Vai atualizar. Agora, aqui ao lado. Eu troco para o Cloud Char. O GHS. Para 10 anos. Era 5 anos. Agora ele mudou. Tem uma atualização recente aí. Para 10 anos. Está certo? Vou ganhar aqui 0,85. Coloquei em OK. Eu estava com 4 pontos e alguma coisa. De GHS. Vou para 5 e alguma coisa agora. Com essa alteração aí. Que eu coloquei mais esses Doge. Pessoal. Uma dica muito importante aqui. Na EuPort. É que está muito barato. O valor do GHS. Então. Tem muitas pessoas que estavam animadas aí. Na EuPort. Porque estava muito caro. O GHS custou aí. Até mais de 10 reais. Cada um no seu ápice. No auge das criptomoedas. E agora está custando 1 real. E 65. Está valendo muito a pena. Vocês investirem aí. Na quantidade de GHS. Para 10 anos. Está certo? Que era 5 anos. Agora era para 10. Mas praticamente. A tecnologia não mudou. Só mudou um pouco dos cálculos. Que eu ainda não fiz. Mas sei que é importante. Cada vez mais. Você acumular. A sua quantidade de GHS. Para 10 anos. Está certo? Quanto mais. Melhor. É claro. E aqui. Irei deixar minerando a Cardano. Por 24 horas. Já que eu tenho o intuito. De ter uma boa quantidade de Cardano. Quando ela valorizar. Eu faço o que? Eu vendo. Está certo pessoal? A estratégia é basicamente essa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Na descrição. Irei deixar. Como já falei aí. O link. De um grupo. Que eu tenho aí. No WhatsApp. Muito bom. Para as pessoas. Que tem interesse. Entrar. Compartilhar. Ideias. Informações. Pertinentes ao assunto. Entendeu? E é isso mesmo pessoal. Se gostou. Mais uma vez. Deixe seu like aí. Ative as notificações. No sininho. E fiquem todos com Deus. E até breve.